Olá pessoas que já chegaram aqui, olá, olá João Buzato, olá Lander ou Yander, olá, boa tarde Daniel, boa tarde Michel, hoje é sábado, dia de fazer o que? Jogar videogame, então bora jogar Splatoon, vou tentar não me estressar com o meu time, que com certeza é ele que tá me afundando, entendeu? Obrigado Raíro, obrigado pelos 33 meses, ou pelos 20 mais 13 meses, é 13 porra Olá João Santos, olá Franfeiros, olá Patrick, olá Matebayo, bom dia pra todo mundo, espero que vocês já tenham almoçado, eu esteja almoçando agora Eu acabei de almoçar, então eu tô aqui só no refluxo Mas é isso Bora jogar Quem não almoçou pode assistir, pode, enquanto almoça, William Oi Vitor Um RPGzinho Obrigado Chico Doutor, pelos 49 meses, meu Deus, muita coisa, obrigado pelo seu sub Olá Will É... Contar uma coisa pra vocês Talvez ninguém vai acreditar em mim, calma, vou até botar... Naquela cena não tem microfone Eu ia mostrar O meu mouse está funcionando Às vezes eu cruzo a minha perna E ele para de funcionar Aí eu descruzo e ele volta a funcionar Eu não sei por que isso Obrigado, Matebayo Obrigado, Matebayo Não Porra, obrigado, Will, sei Obrigado, sim, tenho mesmo Obrigado também, Matebayo, por estar aqui É... Mas bem Mas bem, vamos para o Splatoon Splatoon 3, 3 Eu já... Caramba, William Eu já escolhi meu time, já Meu time é esse daqui, ó Time Gear Eu sempre venho e fico dando like nos desenhos das pessoas Nada de time fã Buuuh, aqui é time Gear, porra Verdade, druida Grubi, nada Então Acho que eu vou abrir jogando um PVPzinho aqui Vamos ver se vai Porque apesar de eu estar no cabo Tipo, ó Pode ver, ó Eu estou no cabo Estava dando muito erro de conexão Hoje mais cedo Grubi é comida, né? A dica é usar giroscópio Sempre Rango Rango é uma boa tradição O time Rango Ah, é a face da ponte Beleza Tem dois aerospray Ai, porra Cai Não queria Minha dica é pinta a sua base Importante pintar a base no comecinho Muitas vezes as partidas ficam... Ficam por um fio, assim, sabe? Às vezes parte da base que você não pintou É, mas dito isso também é importante controlar o meio aqui, né? Da... Ficam por um fio... Ficam por um fio... Ficam por um fio... Nesse mob aqui Matar é importante, mas... Às vezes não é tão importante assim Ai, merda Achei que eu ia conseguir escapar Até que estou indo bem Obrigado, Julio Jocoso Pela sua raid Porra, o Ipaut Agora no finalzinho Hum, que delícia Tchau 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 Caso aqui do finalzinho. Pinta como se fosse um militar. Não dá não, Té Arias. Ganhamos, mas eles quase viraram nos 5 segundos finais, assim. Jogo é muito bom, gente. Tem que estar da Keep Going, apesar disso nunca funcionar. Lembra que eu dou Keep Going da Connection Error. Não dá não. Dito isso, leitura d'água, talvez se o colega não tivesse avançado para a base, a gente não teria morrido todo mundo ali naquela hora, sabe? Eu vou acostumar a usar essa arma aqui. É que ela cai, tá vendo? Um, dois, três, quatro, faltou uma pessoa. Vai dar 60 segundos, vai dar erro. Então, Té Arias, eu não lembro se eu te respondi. Mas eu não sei se eu vou jogar a Demo Duolong. Tô afim de esperar. Afim de esperar. O jogo mesmo, sair? Olha que tá todo mundo falando que tá difícil demais. Pô, se o jogo for... Eu já achei o Neo 2, de vez demais. Ainda não, Pinko, Remonedo. Quando meus amigos acordarem hoje de tarde, talvez eu venha aqui para jogar também. Hum... Vidão, Hachiarou? É sobre o quê? Vamos cá, boa! Vamos cá, boa! Vamos lá! Vamos lá! Ai, eu não vi que era água, ai que burro. Joguei para fora, boa. Joguei para fora, boa. Perceba que não deu muito certo, isso foi um range blaster, foi minha arma favorita. Ah, legal. Tchau. 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 Nossa, que lag. Tchau. 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 Eu já usei... Já usei esse daqui, o do dia, já? Não. Vamos usar... É muito importante, todos os dias... É... Todos os dias... Fazer o play of the day aqui, sabe? Ok. Agora eu não sei se eu gasto as minhas conchas ou se eu guardo pra alguma outra coisa. Olha os armários. Eu preciso personalizar mais meu armário. Por enquanto tá bem... Qualquer coisa. Ok. 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 Vou fazer um L de... De... Lindo. Obrigado, Sorceries Art, pelos 25 meses. Muito obrigado. É, Michel. Deu três horas e meia. Então não foi muita coisa, não. Não, não vou conseguir botar um boné ali. Talvez um óculos. Oh, 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 oh. Tandã. Tandã. Obrigado. do EuAlexGênio. Uou! Obrigado pelos 10 meses. Onde consegue concha? Eu não sei. Eu só tinha, só. Pior que eu nem tenho mais bumper pra botar aqui. Bem, finish. É isso aí. Obrigado, Maurício P-13. P-13, porra. Obrigado, Maurício P-92, pelos 16 mesmo. Muito obrigado. Vamos ver os armários aqui. Eu gosto muito dos armários que fazem personagem. Olha que bonitinho. Não, é... Alex, é só final de semana que vem. Não é esse agora, não. Ah, são armários... dos meus amigos aqui, né? Eu acho. É sim, ó. Joga dan. Então vou dar flash em todo mundo. Queria um armário maior. Meu armário é muito pequenininho. Já escolhi o time. Meu time é Team... Team Gear. Que é a escolha mais lógica. Não, pera. Eu quero com outra arma. Não, pera. Pois não, é só final de semana que vem. Ah! Porra. É, Michel. Mas o voto é secreto, Michel. Eu jamais falaria que... 13, que eu vou votar. Pelo amor de Deus. Ah, não. Aí, ó. Oh, meu Deus, tô sem tinta. Você pode usar o especial. O especial sempre enche só a tinta toda. Qualquer especial, né, no caso. Qualquer especial, né, no caso. Que é puxada, tem com que usar a caminha. Guilherme. Mas é, eu acho muito importante, viu? Pra acostumar com a câmera de movimento. Vou aproveitar que deu o communication e eu vou ir no banheiro, já volto. Perdão. Ufa! Voltei. Alguma coisa... Acho que não vai atrapalhar ninguém. Eu espero. Deus queira, mil perdões. Inclusive, você... Se alguém estiver jogando o jogo, vocês estão tendo esses problemas de erro de conexão? É porque eu sou brasileiro? É isso. Mas você sabe se ele conseguiu resolver? Porque eu lembro que o Dan... O Dan ou o Coelho falaram pra mim que... Um deles tinha um problema similar no Splatoon 3... No Splatoon 3, no Splatoon 2. E mudou um negócio no roteador e parou o problema. Ah, eu lembro dessa fase. Também vou poder fazer. Já está fazendo dois. Não vai. Estão fazendo dois. Eu não lembrava que negócio rodava Eita Ah, eu vou cair na... Ah não! Obrigado Caio, cansacão! Obrigado... Oxi, caralho! O que é que botou? Ai! 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 O que é que botou? 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 O que é isso? O que é isso? Não, 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 não! De fato... Eu não sei se também é horário, né? Mas eu sinto que eu mato as pessoas um pouco mais tarde do que deveria, sabe? Ah, Caio, obrigado. Ah, obrigado, Fernando do... Fernando do Arte. Muito obrigado pelos 20 meses. Obrigado. Ah, eu sinto que eu joguei bem. Que é o que importa, não é verdade, gente? É isso, é o que importa, né? Não é? Não é? Não sei. Eu tenho que ir sabendo que vai dar connection error, mas enquanto isso eu vou entrando no aplicativo do Splatoon pra ver o que que tá vendendo hoje, né? Tem coisas que só vende pelo aplicativo. Opa! Tem o aplicativo da Nintendo, nele você acessa os aplicativos dos vários jogos, né? E o do Splatoon... Ele tem umas coisas bem legais, ele tem uma quest lá pra você fazer no aplicativo, que você ganha umas coisinhas no jogo. E ele tem o negócio de comprar roupa, que eu acho que é o mais importante. E ele tem o negócio de comprar roupa, que você ganha umas coisinhas no jogo, que você ganha umas coisinhas no jogo. E ele tem o negócio de comprar roupa, que você ganha umas coisinhas no jogo, que você ganha umas coisinhas no jogo, que você ganha umas coisinhas no jogo, que você ganha umas coisinhas no jogo. E o que você ganha umas coisinhas no jogo, que você ganha umas coisinhas no jogo. É, sem não, viu? É, sem não, viu? Ah, é verdade, Biel. É verdade. Pô, será que a gente virou? Não! Ah, não! Porra! A dica é, encare o jogo como se fosse uma novela que você vai entrar todos os dias. É pra você, viu, Bracinho? Você vai entrar todos os dias pra ver uma historinha e se divertir durante 100 dias. Mas é verdade, Biel. O dia. Ah, entendi, Michel Nunes. Pois foi, TK Barreto. Foi o time avançou bem ali no final. Né, 11 no ataque, 0 na defesa. Mas não pode agora, né? Porque é o nome das notícias. É o nome das notícias? É, eu podia ir de aerospray, né, também. É, eu podia ir de aerospray, né, também. É mesmo, Biel? Ah, 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 ah. O que é isso? 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 Eu vou pegar a Explosion Magic também. Não queria equipar, mas tudo bem. Eu não queria sair da loja, mas tudo bem. É que o Berseria, eu sinto combate muita bagunça e muito boring. E eu, tipo... Ah! Inimigo é fraco contra azul. Aí eu uso o meu combo que eu botei pro quadrado. Aí eu fico quadrado, 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 quadrado. Ah, inimigo é fraco contra vermelho. Combo do triangle. Trangle, triangle, 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 triangle. Eu acho o combate do Berseria bem... Imagina, 50 mil pra upar o negócio. Puta que pariu. Vamos ver o que mais tem aqui. Que vontade de comprar essa flor aqui Mas eu prefiro Eu acho que upar esse Esse tênis aqui Boa tarde, Gustavo Quanto houve podcast Um jogo que eu lembro que eu gostei muito Pra ouvir podcast Foi o Teamwork Dig Um, né, no caso Dois talvez A verdade do Gout Force Horizon também é muito bom Oh, no! Time to go to work Ah, porra, é aquele Do vampiro, como é que é? Vampire Survivor, acho que é esse nome, né? Ele é muito bom no podcast Meio que é isso aqui Vamos lá Onde está lá? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu! Amigo, você não consegue pintar embaixo de você? Ai, meu Deus do céu! Caiu um monte! Olha isso! Nossa Senhora! Vamos lá! 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 As armas não estão ajudando. Agora você vai botar a culpa na arma, Rafael? Vou! A arma não está ajudando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah é, eu ia ver o que tem para comprar aqui no aplicativo. Splatnet Shop. Um óculos estranho. Uma camisa feia. Nossa, a camisa é muito feia. Um tênis feio também. Eu tenho... É foda que às vezes a habilidade das coisas até é boa, mas eu não compro porque eu acho feio. Ah, Gustavo, me dá chance. Pretendo, pretendo. Eu tenho que jogar o Remastered do Kriss Kors sim. Apesar do pessoal desgostar de umas coisas do combate dele, né, que eu ouço falar... ... 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 Oito meses? Muito obrigado, Valentim Mek, pelos cinco meses. Obrigado. Maré alta, puta que pariu. Já tô com medo, já. Obrigado. Obrigado. Vem o que aí, gente? Você tá maluco? Tem não, Fênix. É, hiper, eu não entendo. Ihhhhhh, bem na final. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tchau, gente. Tchau, gente. Nossa. Foi ufa. Obrigado, Gabriel. Me liga. Obrigado. Eu sou o Prime. Obrigado, velho. Obrigado pelo Subture 3. Muito obrigado. Sabe que isso ajuda muito a gente. É, mas o tanto que eu perdi de coisa da outra vez... Eu perdi de rank... Esse Agent 3 é muito ruim, inclusive. Ele morreu seis vezes. Caramba. Não tem desculpa, não. Por ter morrido tanto assim. Esse é o multiplayer? Esse é o PvE, Alberto. Player versus... Máquina. Olha. Todo mundo deu ok. É como se fosse o modo horda. Entendeu? Obrigado. 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 Obrigado, meu amor. Obrigado. O que é isso? Tô fazendo uma pintada e não tá servindo nada, né? Não gosto desse bicho. Ah, não! 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 Eu estou gostando muito, Gabriel. Eu gosto muito de Splatoon. Então, quanto mais Splatoon para mim, melhor. Então, quanto mais Splatoon para mim, melhor. Então, quanto mais Splatoon para mim, melhor. Ah, me morreu. 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 Ah. Ah. Eu não sabia que ia para a água, achei que ia parar antes. Eu não sabia que ia para a água, achei que ia para a água. Eu não sabia que ia para a água, achei que ia para a água. Eu não sabia que ia para a água, achei que ia para a água, achei que ia para a água. Eles estão impedindo o apocalipse, na verdade. Vamos fazer outro modo. Olha aí. Eu queria saber como é que eu ganho. Como é que eu ganho essas conchas? Como é que eu ganho essas conchas? Vocês sabem como é que eu ganho essas conchas? Eu não sei. Não sei também. Sim, o pet do personagem principal é um salmãozinho. Falando em pet do personagem principal, que é um salmãozinho. Eu vou fazer um pouquinho de uma história. Faz tempo que eu não faço. Mas eles foram primeiro introduzidos, Antônio, como inimigos no Splatoon 2. Ah, no Splatoon 3 que você tem um desses inimigos de pet. Que é o Little Fry aqui, o Small Fry, sei lá o nome dele. Ah, tão bonitinho ele! Bem, eu preciso para a próxima ilha, que eu acho que eu fiz tudo dessa ilha aqui. Eu acho que ele já. Pois, tem campanha single player e é bem legal, inclusive. Ah, é né? Toitada. Esses comprimentos não dá para moer, não dá para... Não dá para botar na carninha. Ai, Pelux! Pelux, quando o Yoshi acordar e se a Clarice quiser, bora... Ah, a gente puga. Bora jogar Fall Guys? Que saiu a atualização nova. Ali, eu não fiz nada desse... Desse cenário aqui ainda. Swirling, Swirling, Swirling! Obrigado, Iago, de passagem pelos 13 mais 4 meses. Espero que você não esteja só de passagem por aqui. Fique. Eu não posso... Quando eu cruzo as minhas pernas, o teclado para de funcionar também. Por quê? Isso é homofobia, gordofobia? O que está acontecendo? Pô, vou de Hand Blaster primeiro, hein? Nem vi o que era para fazer nessa fase. Ah, ok. Será que é isso? Eduardo, será que é isso mesmo? Será que é algo assim? Engafou o SMOKE? Uhum. Um WD-15. 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 Fique no WD-17. Você não tem que parar, não tem que parar É, acho que não vai dar certo não. Já deu errado, inclusive. Caralho, em uma só quebrou. Olá, Bernardo. Olá, Bernardo. Então, você quer dizer que eu sou gordo, Eduardo? Entendi. Compreendo. Oi. Eita, Eduardo. Mas está chovendo? Caramba, Bernardo. Dá a aguinha, amor. Dá a aguinha, amor. Uma decoração feia. Obrigado, príncipe. Dá um beijinho. Ah, tá bom. Ah, mas é muito caro, né? Ficando um break na casa toda. Então, vamos fazer essa fase aqui. Ih, essa fase também é de vários... Mas eu acho que era um olho, não era um olho, Fabrício? Vamos fazer isso aqui primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Ah, maravilhoso! João Santos. Estou jogando single player agora. Ai. Estou jogando. 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 Ah, por enquanto está o normal de Splatoon assim, mas apareceu o trio de idols já. Ah, por enquanto está. Aprender é mais rápido que os negócios. Sim, é um tentáculo vivo com arma, Luz. É um tentáculo de... Lula. Lula não, de polvo. É um tentáculo de polvo. Vamos fazer mais uma fase, aí eu vou voltar para aquela primeira fase, gente. Ai, Rafael, você não... Eu gosto, deixa eu fazer. Obrigado. Você tem vários especiais no single player e no multiplayer também, né? E são os mesmos especiais, né? Ah, olha, eu gostaria que eu jogasse com essa. Ok, então bora. Eu não vi o que era para fazer. Ah! Um... Um... Então, você só pode fazer uma arma por vez, velho. Ai, meu Deus, não! E aí, meu Deus, não! Ah! Oi, Nince! Eu devia estar usando mais a Subweapon, né? E aí, meu Deus, não! 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 O que é isso? Não, depois eu vim pra cá, então eu acabo me confundindo, acabo abrindo coisa demais e deixo de fazer as coisas. Ah, uma decoração. Ó, da primeira área eu fiz tudo. Aqui são os logs que falam, tipo, os humanos morreram e tudo mais. Esse daqui é onde tem a lore, pra você ler. Lore! 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 Tá, vamos tentar fazer com... Não, não, não. Não me mata, pelo amor de Deus. Ah, olha o meu frio ali. O que é isso? O que é isso? É, se eu tivesse lido o que ela tinha falado naquela hora... Ah, caralho! O que é isso? 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 Vum, vum, vum! Capoeira mata um! Deixa eu mandar mensagem para Cláudice. Espera aí. Clarice, bora de falgais? Emote com vinho fazendo... Ela falou, agora? Espera aí. Porque eu tenho que almoçar. Relaxa, almoça aí de boa e depois me dá um toque. Já estou em live jogando Splatoon. Ela falou, ok. Até uma porra, Pelux, vai almoçar também. Eu acho que a arma mais difícil que vai ter para esse daqui é essa daqui. Então eu vou com ela. Não, não, não. Ela escreveu... Oca, entendeu? Jogou aquele Grapple Dog? Não, Nance. Aquele que você tem um demônio? Você é um demônio? Você é um demônio? Não, não, não. Você é um demônio? O que você faz lá? Eu sou uma das... Música O que é isso? Você é um cachorrinho em plataforma 2D? Não! O nome é GrappleDog mesmo? Pois vou dar uma procurada. Eu gastei minha... Minha cota esse mês no Switch já. Aliás, gastei minha cota de comprar e joguei nesse mês porque... Estavam os jogos do Mega Man todos em promoção e eu comprei. Ah, é, né? Esse controle está com bateria fraca. Já ele acaba. Deixa eu mudar o controle. Espera aí. Daqui também está com uma bateria que... Nossa, meu Deus, mas está melhor. Vou botar esse daqui para carregar. Espera aí. Mas é que, Bernardo, depende. Estava em super promoção os jogos no Switch. Depois que teve a Direct, os jogos que eu comprei. O Switch tem muito indie, tem muito jogo pequeno. Não, não estou falando de jogo da Nintendo. Eeeeh. Eeeeh. Eeeh. Você tá frio? Então, João Santos Eu queria jogar só pro meu Bel Prazer mesmo, sabe? Porque tem vários Que eu nunca zerei Principalmente dos primeiros Mega Mans Assim Mas... Mas eu tava pensando em jogar fora de live mesmo Ah, obrigado, Lince Manda no meu Twitter Que aqui eu acabo perdendo no chat, né? Manda pra mim no Twitter Pra eu lembrar Vou tentar fazer isso daqui Que é difícil Ó Eu acho que o mais difícil Vai ser isso daqui, tanto que a recompensa é maior Vamos tentar É Nautilus o nome dessa arma, inclusive Deve ser uma bosta, então Mentira Gente, mentira Vocês sabem que eu amo todo mundo Obrigado Então... E aí Bom É mais fácil que o Baldi por enquanto, mas né Obrigado, Richard! Muito obrigado! Não! Obrigado, Richard, pelos 31 meses Obrigado, Richard! Foi mais fácil do que com o Baldi, com o Baldi foi muito mais difícil Obrigado, Linz! Morri! Vou, João Santos, eu posso falar deles nos meus Finalmentes do Vértice, né Deixa eu ficar apresentando isso no meu celular, que a Clarice pode mandar mensagem a qualquer momento Não, não! 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 Aham, fiz mais um desses. Eu liberei mais alguma fase? Não, né? Caramba, comi um monte de pelo e não liberei nenhuma fase. Essa frase para quem não conhece o Splatoon 3 deve ficar bem estranha. Caramba, comi um monte de pelo e não liberei nenhuma fase. Bem, liberei essa fase aqui, vamos nela. Ó, é uma... Ah, é uma fase que só tem um galão de tinta. É só muito, Léobosano, muito, eu amo Splatoon. Então, estou super feliz que eu tenho mais Splatoon para jogar. Ah! 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 Não, né? Burro demais. Não, calma. Tá tudo certo. Olhei, olhei, olhei e fiz errado. Caralho. Tem que fazer aquele ali. Isso, aquele ali. Tá. Não. Ah, eu devia ter estourado ele quando ele estivesse mais próximo. Bem, talvez eu tenha ainda um, né, pra usar. Eu não vi que as plataformas estavam se movendo. 시 precisando do caso. Assim que não dei. Tudo bem. Deu tudo certo. Eeeey! Tudo certo! Ah não, eu ia ver o que tem para cá. Uma fase! Olha só. VB Maze. Ok. Qual foi o tweet dele de entrar no meu quarto mesmo? Eu não lembro. Eu esqueci. Ah Blimax, desde que sejam coisas gostosas, está tudo bem. Opa! Opa, opa, opa! Eu gosto dessa arma aqui. Ela tem um bom range. Ah, é o Curling! Um... Db valeu. Um... Um... Ah! Sim! Sim! Cara, é tão bobo, né? Só fala besteira, né senhora? Sim, é a campanha, Blimax. Não tem nada que eu tenha deixado para trás. Como é que será que pega... Aquelas coisas ali, hein? Será que eu estou perdendo algum botão? Alguma coisa assim? Será que tem... Não, não, não. Eu tentei atirar, né? Não deve ter um caminho invisível assim, né? Tipo... Você jogou o DLC do 2, Blimax? É muito bom. E lembra bastante a campanha. A campanha desse jogo é bem baseada no DLC. Será que ele quer que eu faça, tipo... Isso! Mas o que isso vai me ajudar? Como é que eu vou pegar o negócio de qualquer maneira? O que eu vou pegar pra você? Eu vou pegar os primeiros... . . . Ah, posso dizer que isso daqui vai mudar o labirinto, porra! Obrigado, Birdy, pelos 14 meses, mas eu acho que gostou da campanha, mas não gosta de multiplayer, dá uma chance, pelo menos, para o Salmon Run, porque é cooperativo, é contra a máquina. De fato, a Blimax ajuda, no Discord de jogabilidade deve ter gente, querendo jogar junto também. Ah, antes de eu ir para aquela fase nova, eu vou refazer, vocês sabem, primeiro. Na ordem. Ai, tímido, para. Ai, que timidez. Não pode. Mentira, pode sim. Eu gosto muito da arte da raza, eu me divirto. Porra, 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 porra. Não, não, não. Par a mira. Vem, vem, vem! Olha pra lá, por favor! Chega, cansei! Boa tarde! Eu sou muito ruim, eu me considero, né? Eu me considero muito ruim de manter a amizade pela internet, porque... Eu também sinto que eu me dou melhor pessoalmente, assim. Tipo, pela internet, eu não respondo mensagem, eu não olho a mensagem, não olho o Telegram, não olho o Zap. Não! E aí, porra! Isso foi profissional! Não joguei, Ablimax, no long. Boa tarde, Daryl. Não sei se eu já falei boa tarde. É... Eu não joguei o long, eu vou esperar o jogo final. Fala que estão falando que tá difícil demais. É sábado. Eu vou fingir que é sábado, Ablimax, pra eu não ficar depressivo comigo mesmo. Mais é... Descubri... Deixas... Sábado... Não satisfeira. Descubri... Deixas... Nenh... Tá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No multiplayer você morre e mata muito rápido. É uma coisa que você sempre tem que ficar atento. Boa tarde, mídia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Nossa, já era. Eu dei um freio! Com medo de novo? Quem é esse? Ah, estou querendo provar um pacote de vídeo antes do... Para de cobrar o Heitor, Lince. Que feio. Ah! Será que a Clarice já mandou alguma mensagem? Mandar para ela almoçou? Carinha assim. Ah, boa! Boa, Pelux. Eu vou entrar no Discord porque eu preciso organizar mesmo aqui as coisas. Aí a gente pode ir atualizando o jogo, entrando, né? A gente não sabe o que vai... Como é que vai estar, né? Eu nem sabia desse lugar aqui. Enfim... Amigo, eu encomendei alguma coisa com você. Eu estou desconectado? Eu estava desconectado porque eu... Que eu entrei naquele lugar lá. E aquele é um lugar para... Para dar multiplayer local. Amanhã... Dicionar habilidades. Scrub Slots. Eu vou precisar usar esse daqui na roupa do... Na roupa da SplatFest, né? Uslods SplatNet Delivery Eu não pedi nada É isso! Osbega Man! Estava... 30 reais Aí eu comprei É muito jogo Tá aqui É muito homem mesmo, verdade Muito mega homem Vou mudar O áudio Para Fone de ouvido Para eu poder ouvir O Pelux E eu acho que aqui já estava Antes do... Bem Vamos entrar aqui primeiro Alô, alô, alô Alô, alô Que eu acho que as pessoas ainda não te ouvem Alô, fala alguma coisa Alô Pronto, agora as pessoas estão te ouvindo Você acha que o Pelux está muito alto? Gente, muito baixo? Muito... Muito alguma coisa? Teste minha voz Olá, Chet Ai, caramba, eu sou lá Boa noite, boa tarde Boa noite Tá bom Então tá bom Vou ir abrindo o... All guys Mas você já quer ir jogando sem... Ah, vamos, né Quando a Clarice... Ok Quando a Clarice entrar A gente continua jogando com ela Boa tarde, Caio Eu tava jogando... Acredito que eu tô na última fase do Tiny King Tiny King Qual que é a fase que você tá? Do parque? É Obrigado, Alexandrox Alexandrox Obrigado por ter dois meses Olá Oi, Clarice Garcia Olá, Pelux Quanto tempo, Pelux Nossa Senhora É verdade Muito, muito tempo Porra Olha isso daqui, gente Ah, droga Não deve estar mostrando pra vocês Inclusive eu tô escutando um eco meu Bem de leve Não sei o que pode ser Sou eu Sou eu Ah, ok, ok É que esse microfone ele vaza mais do que o... Ok Esse microfone, esse fone de ouvido Chegou a jogar Demodolong? Não, Heitor Pô, o que é que vocês dizem que eu tô logado no... Tô logado na Steam do Ricardo Que ele logou aqui pra jogar um jogo Ah Vou aproveitar que ele tá logado aqui Comprar tudo aí que você pode comprar Exato No cartão dele, né? Não, eu vou botar aqui, ó Comprar um presente Isso, verdade, né? É, pô É pra sua conta Ah, tá Eu não tinha entendido É, não Botar família e compartilhamento aqui, ó Pronto, compartilhar com o Rafael Kina Mas aí ele pode ficar puto e desabilitar, né? Ah, mas é um problema pessoal dele Entendi, mas aí se eu tomei Ah, ok, é Ok, ok, é Realmente Win-win situation Exato Hum, peraí Espaço Entrei aqui no jogo Ah, é Que a Xim, ela gosta muito de não abrir Aí eu tenho que finalizar a tarefa É E é lindo Isso é um saco Eu tô com a música de Persona na cabeça Música de Persona 3, sabe? Eu, Persona 3 eu só conheço a dos créditos Que eu nunca joguei Mas eu gosto da dos créditos É, é muito boa, né? Aquela música que é triste? É É, essa música é boa Essa música é muito, muito boa Conheci essa música antes de conhecer Persona Hum, nossa Mas que hipster Ó, gente Ocorreu um erro por parte dos Epic Online Services Tente de novo mais tarde Eu falo com os pôr Iiii Iiii Vamos ver se foi só azar agora Ou se tava offline No servidor Eu acho que ia ser muito triste Iiii Sabe qual é o pior, amigo? Eu não vou poder jogar muito, não Tudo bem Acontece Porra, puta que pariu a Xim, viu? Iiii Puta que pariu Que tem 4,2 gigas de download Pra fazer do Fall Guys aqui Iiii Mas é rapidinho, ó Já fez 200 mega Tá ótimo Ah não, ufa Tá certo Iiii O pessoal falou O Caio Iiii Vai ter que ser Istanbul Guys Ou não Ou não Então, gente Deu me a hora Falei que tinha que ficar pouco, né? Não sabia que era tão pouco assim Que absurdo É Eu vou aproveitar que tá talizando Vou fazer um pipi e beber uma aguinha Já volto Boa Ok Tem um chat com histórias cabeludas Então, chat Não sei Ó, eu acho que agora Não, pera Foi só pra tela de título ainda Ah, não tá abrindo Eu acho que não vai dar, gente Iiii Torcei pra, sei lá Consertarem Até o Rafa baixar Mas Não tá abrindo Mas que eu falei Estava pensando Talvez a última vez Que a gente tenha se falado Foi quando eu fui aí Tipo, porque depois A gente não teve mais Masterchef É verdade, né? Uau Uau Dois meses Uau Uau Inclusive, tava falando com o Yoshi aí De ver o Masterchef Como a gente ia fazer Pois é Então, eu falei com ele E ele falou que deu uma Desanimada, assim Porque atrasou muito Puts Pô, ele não anima nem ver o Profissionais Agora? Hum Talvez Entendeu? Eu nem sabia que tava rolando É, provavelmente começou essa semana Vou lembrar ele Olha aí Que eu imaginei, né? Porque, pô Já viu a final Tipo, já não viu a final Mas, né? Já sabe o que aconteceu e tal Desanima mesmo Imaginei Mas é A gente tem que ver Se consegue assistir aí O Profissionais Achei E alô Nossa, acho que eu vou aproveitar Eu vou ao banheiro também Perdão aí Pera aí Ok Não vai lá Se entretenha o chat Olá, chat Eu ontem Sonhei com o Homem-Aranha Olá, chat Boa tarde O que a Clarece contou História cabeluda? Ela falou que uma vez O cabelo dela tava Quase batendo no joelho Caramba E aí Mentira Mas ela começou a contar E aí O post-witch É que era mentira Mas, rapaz O jogo não quer abrir Eu tô fechando e abrindo Tá dando O problema do servidor É Eu vou tentar abrir também Se der problema No meu servidor aqui E a gente joga terra É verdade, né? É, mas aí a Clarece Não vai poder jogar Coitado Ó, o meu sonho Com o Homem-Aranha Foi que Ele tava me dando carona E eu tava no banco de trás Ele tava dirigindo E eu tava no banco de trás E aí A gente tava Numa daquelas estradas Que fica meio que montanha Assim Meio que uma serra Que vai fazendo um S Tipo, vai subindo Descendo Meio que fazendo um S E aí ele Não fez a curva direito Derrapou O carro começou a rolar Morro abaixo E aí Como ele é o Homem-Aranha Ele é tipo Todo ágil Ele pulou pela janela E foi embora Você salvou E me deixou lá no carro Pra morrer Homem-Aranha Eu jamais faria isso Pelux Porra Eu vou Morro abaixo Obrigado J-Boy Obrigado Matheus Pela reide Muito obrigado E não dei oi Pras pessoas aqui Oi Lins Que me mandou um oi Oi todo mundo Foi só ele Que me mandou um específico Para mim Para mim Mas tudo bem Oi todo mundo Você ouviu a história Do Pelux Clarece Que história do Pelux Que ele sonhou Que ele tava Daí conta Ontem eu sonhei Que o Homem-Aranha Tava me dando carona Num carro mesmo Que ele tava dirigindo Eu tava no banco de trás E aí A gente tava passando Por uma daquelas estradas Que é Tipo uma montanha Que é um S Assim Ou vai subindo Ou vai descendo E vai meio que Fazendo várias curvinhas Serpenteando Isso E aí Ele errou uma curva O carro derrapou Aí começou a rolar Morro abaixo Assim Só que ele é o Homem-Aranha Ele consegue se virar E ele pulou pra janela E se salvou E eu fiquei lá E me deixou lá Caraca que cuzão Meu Deus do céu Não e aí foi isso Eu caí do carro Caralho Caraca O Homem-Aranha Nunca faria isso Essa é a coisa O Homem-Aranha Carro normal Era um Fusca Incrível Incrível Era tipo do filme Tipo Eu não sei se era Do filme específico Assim Eu não lembro Direito da roupa Mas era só O Homem-Aranha Padrão Que você imagina Incrível O Homem-Aranha Eu lembro que na época Que eu era criança Ele tinha um bug Ah Ah sim Ele tinha um mini bug Mini bug do Homem-Aranha No desenho do Ultimate Ele tinha uma moto É até aí tudo bem também Porque nem sempre Sei lá O Homem-Aranha Vai querer Usar teia Sei lá Eu imagino É muito pra vender brinquedos Ah não Mas imagina só Olha só Porque tava só O Homem-Aranha E o Pelux Mas imagina que fosse O Homem-Aranha E o Pelux E eu e você Rafa Não é pra Homem-Aranha Levar a gente Não corre a Homem-Aranha Não dá Não dá Mas pra que Que a gente ia pegar carona Com a Homem-Aranha Pra descer pra Santos Ué É achei lá O Homem-Aranha Achei que te oferece carona Você não ia? Eu ia Eu ia Pelux pelo amor de Deus Se vier uma van Uma van com uns caras Vestidos de Homem-Aranha Falando Não entra aqui O Homem-Aranha Vai te oferecer carona Não São caras vestidos de Homem-Aranha Olha a percepção Homem-Aranha O único O real oficial Homem-Aranha Não tinha um avião Aranha? Devia ter Devia ter Ah devia ter tudo Aranha O Folgar Não quis abrir não Pera aí gente Ih vamos ter que jogar o Istanbul Guys Hein Tô sentindo Meu Deus Tô sentindo Nossa Eu vou baixando aqui né Istanbul Guys? Não Eu vou dormir Eu vou dormir Mas eu não jogo o Istanbul Guys Vamos ver Vamos ver se o Fall Guys abre Só não é pior do que o O lá o Como é que era? O Squid Game não? Qual o nome da porra? Krab Game Krab Game Isso é É aquela musiquinha? Pó 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 É isso? É incrível É chocrível Ó O que? Acho que entrou hein Ui a meu Aixin Ih aixin fechou de novo Que alegria Eu não conseguia chegar na telinha de tipo Mudar roupa Que alegria Viu gente Buscar a partida Se você conseguir chegar nessa tela Vamos lá de novo Finalizar a tarefa Ah Eu achava o Krab Game pior do que o Istanbul Guys Viu? Que isso Nossa Nossa Eu acho que é porque eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Muito ruim Ele me dava ódio assim Me dava sabe Um negócio físico quase Eu lembro que o Alisson tinha muito ódio O jogo não tá na tela Ah não é Não tá mesmo É aqui que eu Tô aproveitando aqui né Nossa Acho que eu comprei o passo de temporada né Tipo Tô aproveitando aqui né Ah então você chegou nessa telinha Abriu mesmo Já sim né Já abriu o jogo Peraí Pô Ninguém resolveu Eu achei que era pro amostridor do jogo Não É O meu O meu aqui Eu acho que eu vou ter que reiniciar o PC Viu? É Eu vou abrir a Epic Aqui ver se faz alguma coisa Se não fizer Acho que eu vou verificar os arquivos Se não vou fazer isso aí também Ah Foi de Comis e Bebes aqui Vamos ver Última chance DJ Kendroche Isso DJ Kendroche Eu amo muito todas essas variações Eufemismo Eufemismo Por a morte Assim Foi de Jackson 5 Mas é Mas Jay Kendroche É o melhor Porque Jay Kendroche é É Porque A pessoa que foi falar Ela foi que falou isso E falou errado Foi o Sushi Foi o Sushi Isso mesmo Foi de Jay Kendroche Ai ai Eu não vou perder meu tempo Eu vou reiniciar o PC Já volto Tá bom Tchau